É importante que você sempre esteja atento às pragas, porque elas estarão presentes no campo, antes, durante e depois da safra. Eu recomendo que você inicie o manejo de pragas já na entre safra, porque o estabelecimento das culturas é o momento mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Além disso, também é ideal fazer o manejo das plantas daninhas, porque elas servem de abrigo para os insetos nesse momento de transição entre uma lavoura e outra. Bom, se você não retirar essas plantas, pode haver um aumento da população das pragas logo no início do cultivo, isso vai afetar diretamente a produtividade final e todo o desenvolvimento da planta. Para minimizar esses riscos, te aconselho a adotar algumas táticas do manejo integrado de pragas antes e durante o estabelecimento da lavoura. Então, faça amostragens, identifique as pragas da área e verifique a densidade populacional. Após isso, faça a tomada de decisão com base nos diversos métodos de controles, como o químico, o biológico e o cultural. E é bom lembrar que quando for utilizar defensivos, é essencial que você respeite a dose indicada pelo fabricante e rotacione os modos de ação priorizando os inseticidas seletivos aos inimigos naturais. E por que fazer esse manejo na intressafra? Porque existem pragas que têm sido grandes problemas tanto para a soja como para milho e algodão. Eu vou citar as principais delas aqui para você. As duas espécies de percebejo barriga verde, do gênero de quélops, atacam a soja, mas têm causado sérios problemas no milho, principalmente por conta da migração. As lagartas helicoverpas também são um grande problema em todas as culturas, mas em milho é comum encontrar a helicoverpa zéia e nas demais a helicoverpa armígera. Já no algodão, o bicundo do algodoeiro, é a principal praga e seus danos são irreversíveis porque danificam o capulho, sendo o produto final impossibilitado de se desenvolver. E fazer o manejo desse inseto, desde a implementação da cultura, é fundamental. Uma outra praga que está dando dor de cabeça no produtor é a mosca branca, a bemiseta bassi, por atacar um grande número de plantas e ela causa danos tanto direto como indireto por ser vetor de doenças. E uma velha conhecida dos produtores de milho, a lagarta do cartucho, também tem sido problema na soja e no algodão. Por isso a importância de fazer esse manejo na entre safra. Ela pode estar em praticamente qualquer cultura. Outra que ataca o milho e transmite doenças é a cigarrinha do milho, da Oblus Mides, que deve ser monitorada constantemente. Na soja, o percevejo marrom e os quistos eros está sendo um grande problema por causa do maior uso da soja BT. E o seu controle deve ser intensificado, porque ataca as vagens. E por último, mas não menos importante, o ácaro rajado. Esse artrópode, que não é um inseto, ataca muitas culturas e deve ser muito bem manejado. Como você pode perceber, existem muitas pragas que estarão na área, mesmo na entre safra. Por isso, adote um manejo integrado de pragas. Quer saber mais? Acesse o Lavor Odessa. Música 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 Música